Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho do Dia aqui pelo canal e Viva. E saiba que é com grande alegria que tenho a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Crer na ressurreição de Cristo é descobrir o poder da vida sobre a morte. E mais ainda, experimentá-lo pessoalmente até se entusiasmar com essa nova vida que nasce de Cristo ressuscitado. Porque com ele, o velho acabou, nasce um mundo novo e uma nova humanidade. E o Evangelho desta segunda-feira, dia 20 de abril, é o Evangelho de João, o capítulo 3, versículo do 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite. Ele disse, Rabi, sabemos que vieste como o mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo. Se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós devereis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim, acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs. O evangelho de hoje nos mostra uma nova oposição entre o velho e o novo, que não acontece mais segundo o tempo, mas segundo a condição do homem diante de Deus. Nos apresenta o velho homem do Antigo Testamento, o homem que vive segundo a lei, é escravo do pecado e da morte. Agora, o novo homem é o homem que participa da nova aliança, é cidadão do reino de Deus, não vive mais segundo a lei, mas vive o novo mandamento, o mandamento do amor. Assim, não é mais escravo do pecado, mas é filho de Deus, é livre e vive segundo a graça, e não é mais prisioneiro da morte, porque tem a vida nova em Cristo Jesus. E é desta forma, queridos, que o evangelho de hoje nos apresenta, nos mostra o diálogo entre Jesus e Nicodemos, pois este diálogo é um convite à conversão. Coloque em confronto as duas opções, aquele que crê e aquele que não crê, aquele que pratica o mal e ama as trevas, e aquele que pratica a verdade e se aproxima da luz. E o Senhor, de maneira clara, rejeita muitas vezes aqueles que tentam segui-lo. Já nos foi apresentado, em evangelhos anteriores, a um jovem rico, que buscava o seu conselho, o Senhor replicou com palavras tão fortes, que o homem foi embora entristecido, não disposto a seguir Jesus a tão alto preço. Agora, a um importante líder religioso chamado Nicodemos, que tinha vindo louvando Jesus, o Senhor responde abruptamente, você tem que nascer de novo, se quiser ao menos ver o reino de Deus. Desta forma, Jesus pintava francamente as dificuldades em segui-lo, e também rejeitava todos os que tentavam fazê-lo de forma inadequada. Jesus sempre pregou sobre o tema, não pode ser meu discípulo. Desta forma, discutindo abertamente a necessidade de calcular os custos, antes de embarcar na vida de discípulo. Pois o Senhor nunca deixou de declarar francamente o que a conversão real exige. Agora, a troca de palavras entre Jesus e Nicodemos no evangelho de hoje é totalmente fascinante. Nicodemos, queridos, era um chefe religioso. Ele veio a Jesus louvando seus ensinamentos e milagres. Mas é difícil saber o que se passava na mente de Nicodemos quando falava. Talvez ele estivesse esperando louvor, uma posição na administração de Jesus ou um novo voto de confiança pela obra que ele mesmo estava fazendo como mestre em Israel. Mas a resposta surpreendente de Jesus foi, Nicodemos, você precisa começar tudo de novo se quiser entrar no reino de Deus. E seja o que for que Nicodemos estivesse esperando, com certeza não era isso. A resposta de Jesus significava que toda a religião de Nicodemos, toda a sua atividade no ensino, toda a sua disposição no judaísmo, eram sem valor em relação ao domínio de Deus. As realizações do passado nada representam. Por isso, precisava recomeçar tudo novamente para ser capaz de entrar num relacionamento com Deus. Assim, queridos, com os ensinamentos do evangelho de hoje, devemos entender que o Senhor sempre nos mostra que devemos olhar sempre para o que Jesus ensinou. Nos apresenta que para começarmos um projeto, precisamos entender primeiro o que será exigido para terminá-lo. Nos mostra que a verdadeira conversão necessita de um cuidadoso exame do estilo de vida que Deus espera do convertido. E o arrependimento é essencial à verdadeira conversão. E muitas pessoas tentam ser convertidas e também converter outras pessoas sem arrependimento. Elas ensinam um cristianismo em dolor que não exige sacrifício. Elas até salientam as emoções, a felicidade, as bênçãos, porém, pensam um pouco sobre as mudanças reais que a conversão exige na vida diária das pessoas. Por isso, entendamos claramente isto. Não há conversão sem transformação. Aquele que creu e foi batizado, aquele que até mesmo foi aceito numa igreja e participa fielmente das atividades religiosas, mas que não se arrependeu, não é salvo. Por isso, o arrependimento é um compromisso sério determinado para mudar sua própria vida em Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito e compartilhe ele com seus amigos, com seus familiares. Sinta-se à vontade também para deixar o pedido de oração nos comentários, que sempre estaremos orando por você e sua família com muito carinho. Assim, um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja e tenha um excelente início de semana. Amém? 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 Amém?